E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de WWHK15, estamos no Fatal 4, quem eu luto foi o Lucas Araújo, então, vamo lá. É, vou tentar focar em um cara só pra bater aqui, eu não vou fazer aquele esquema dos três, é, geralmente quando é triple threat, que eu foco em um cara e bato nele, só dele, entendeu, pode ter, não bato aliás, né, quando é triple threat, eu fujo, e espero os outros baterem, é, é, é mais fácil, simplesmente, mais fácil. Então, como aqui são quatro, e se eu bater em um, se eu não bater em nenhum, alguém vai vir atrás de mim, vou focar no Rousseff, por enquanto, se aparecer outro eu vou bater nele, é, porque geralmente quando é assim, tu bate, bate, bate num cara, de repente o outro olha pra ele e fala, ó, quero bater também. Aí tu tem que pegar, largar o que tu tá batendo pra ir em outro, porque é a máquina ela que escolhe, entendeu, às vezes a máquina fica estressadinha, fala, ah, cara, bater naquele agora, aí tem que bater no, tu não pode bater no que tu quer, porque a máquina fica te inchando o saco, não deixa tu bater no cara. É, quer dizer, better sem ter nada. 이것 aqui é o campeão. Sean Cener! Que um campeão incrível! Esse poderia ir de qualquer forma! O Rockless é o homem de luta hoje. Ele está em todos os seus inimigos. Ele está em todos os inimigos. Isso vai deixar um monte. E é o que está capaz de fazer. Você sabe que o Vinícius Bello é amigo, meu amigo, e também ele acompanhou o canal há bastante tempo, aliás, eu conheci ele por causa do YouTube, foi em 2012, na época do WWE 13. Desde então, a gente gravou e tal, fez muita coisa aí, muito interessante. Eu coloquei a luta Extreme Rules pra ficar mais interessante, a arena eu nem escolhi. Eu geralmente não escolhi a arena, velho, mas quando vocês mesmos que pedem, meu Deus, vocês mesmos que, nossa. Vocês mesmos que pedem, aí consegui, vocês mesmos é estranho, né, cara, bem estranho. Ah, os caras queriam jogar Extreme Rules sem grosseria? Caraca, não é nele, meu, ele tava deitado. Caraca, as inimiga tão me ignorando. Vai lá, filho, eu... Ah, para. Eu sou o que tá mais machucado aqui, velho, isso que eu tô de Undertaker, tô meio bosta, né. Não é isso, cara. Desce, desce, desce. Eu queria descer pra pegar outra coisa, mas... Agora que eu tô perto disso aqui... E aí, agora eu não sou o que tocar a vida pior. Eita, caraca, nossa, saiu o bagulho. E aí, bate no, no, no Brock, cara. No, Brock. Caraca, sai. Sai. Caraca, sai. Caraca, chatão. Meu Deus. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar, velho, deixa eu pegar. Caraca. Caraca, eu me lasquei nessa, hein, mano. Sai. Caraca. Sai. E aí, finalmente, velho. Consegui pensar. Aí. Pô, tô, tô... Ah, meu Deus. Tô ferrado já, mano. Nem começou o bagulho de direito. Xoi. Deixa eu dar um comeback aí, alguém, mano. Alguém se habilita aí, rapidinho. É tu, Brock. Se habilita. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu vou conseguir fazer o que você enfrenta e hoje o King não é exceção. Certo. Caramba. Ele está fora de problemas lá. Oh! Pega. Meu Deus. Pega. Pega, velho. Aí. Pega. Se ele derrubar a essa, esse cara vai. Parece que o Undertaker tá meio... Ao meio do negócio. Não se abriu. Que golpe. Eu tenho que te dizer, eu pensei que ele ia ser levelado lá. Você está aqui? Você ouviu a espalha? Você ouviu isso? Eu estou feliz que eu não senti. Triple H. É isso. Ele está terminando. Aqui está o coberto. Ele pode fazer isso? O Brock Lesnar está em cima. Aqui está o coberto, e eles tiraram um pouco mais rápido. Eu não acredito que tudo isso é triste. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Uh-oh. Nós gostamos de ver que ele ia chegar ao final. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Ei, mais uma vez, apenas para que você se esqueça. Se você quiser. Se você quiser. Agora, eu vou pegar isso. Isso vai ser rápido rápido. Reversal de texto. Ele pode seguir? Oh, fala de ficar flutuando. De alguma forma, ele descobriu um jeito. Eu não acredito que há algum limite que esses superstars não irão para obter a vitória aqui. Estou zonzo. Está todo mundo zoado nessa luta, né? Foi muito rápido. Não deu tempo nem de ninguém ficar mal. E todo mundo ficou mal do nada. O Brock Lesnar está trabalhando bem. Eu sou o que está pior aqui, né? Mas... Tombstone Piledriver. O Undertaker. Uma vez mais para todos os outros. Não vai dar muito demorado, ó. Aqui está o save. A postura está chegando. Até poderia dar tempo, mas... O Undertaker está confuso. Ele faz isso novamente. Eu não sei se ele também ia dar o count out. Pin out, né? Pá. Nossa! Fez um barulho mais estranho. Eu tenho medo de pegar alguma coisa lá embaixo. Não dá tempo de voltar, porque alguém perdeu. Deu contagem. Não! Ah, cara! O que é isso? Esse contato muito físico está começando a mostrar no seu corpo. Vai, vai logo, vai logo, vai. E a luta vem em jogo. Ele está acostumado. Ele está acostumado. O que é isso? Ah, você não vai durar muito tempo aqui. Agora é hora de lutar ou tentar tentar. Só tentando ir para um palco. E aqui são alguns detalhes do matchup. E aí, eles estão indo para mim. Apenas vocês conseguem 30,002. Em toda a escada. Apenas vocês conseguem 30,003. Vamos jogar um pouco mais de um palco. E aí, você sabe que você vai perder o palco. Em toda a escada. E aí, você vai perder o palco. Olha, a escada ficou! Aqui é seu melhor! O jogo. AAA! O jogo é um palco! Nada de erros. Todo dia e eu já me disse, absolutamente em qualquer lugar. O que você gosta, você quer beber de coisas assim... Hoje não foi... Essa semana o WWE não vai ser tão sortuda. Provavelmente é do MyCareer, cara. Do MyCareer é difícil dar bosta, né? Dá grande, assim. É difícil dar bosta. Mas, enfim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no baço e até a próxima. Valeu! E fui!